Vamos falar sobre vacinação agora com o doutor Francisco Ivanildo de Oliveira Jr. Prazer em recebê-lo de novo. Então, parece que o surto de sarampo aconteceu por conta das pessoas terem resistência com a vacina. Procede, conversamos sobre isso aqui. Continuam com resistência? Sim, sim. Eu acredito que essa resistência não é uma coisa que vai desaparecer da noite para o dia. Acho que vai precisar de muito trabalho, de muita educação, de muito convencimento pra gente reverter algumas falsas ideias, alguns conceitos, alguns preconceitos e fazer as pessoas realmente voltarem a tomar vacina pra gente atingir um nível, uma cobertura vacinal adequada pra nos proteger da reintrodução de algumas doenças que já pareciam ter ido embora. Embora para sempre. Quer dizer, é um dano prolongado. Sem dúvida. Então, a gente tem que falar, 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 falar pra tentar reverter essa situação. Esse dano, sem dúvida. Vamos aos mitos sobre vacinação. Ou seja, o que não é verdade, o que não procede. Vacinas, comumente, causam efeitos colaterais perigosos. Isso é mentira? Isso é mentira, né? As vacinas, normalmente, são produtos muito bem tolerados. Os efeitos colaterais mais comuns são efeitos colaterais habitualmente leves. Na grande maioria das vezes, dor no local da aplicação, né? Ou não tem nenhum. O mais comum é não ter, né? E quando aparecem, os efeitos colaterais mais comuns são relacionados ao local da aplicação. E dependendo da vacina, você pode ter febre, mal-estar. Às vezes, no primeiro dia e em alguns casos, principalmente em vacinas feitas de vírus atenuados, de 7 a 14 dias depois da aplicação da vacina. Raramente, você tem relatos, tem descrições de efeitos colaterais mais graves. Então, os efeitos colaterais graves, como, por exemplo, no caso da vacina da febre amarela, a complicação neurológica ou a doença viscerotrópica, que a gente chama, que é como se o próprio vírus vacinal estivesse causando uma febre amarela, são situações extremamente raras. E que, com algumas vacinas, como, por exemplo, as vacinas feitas de organismos atenuados, desculpa, inativados, eles simplesmente não existem. Perfeito. Próximo mito. Pessoas com doenças crônicas não podem se vacinar. Outra mentira. Esse é um outro mito, né? É exatamente o inverso, né? Pessoas com doenças crônicas, com doenças do coração, diabetes, pessoas que têm algumas imunodeficiências, elas devem tomar algumas vacinas. Então, vacina contra o pneumococo, que protege contra a infecção, pneumonia e meningite, são apropriadas para essas pessoas. A vacina contra a gripe. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas com doenças crônicas devem ser vacinadas. O que é que é importante? Algumas vacinas, principalmente essas vacinas feitas de vírus atenuados, né? Quando o vírus é enfraquecido, eles são contraindicados em indivíduos que têm algum tipo de imunodeficiência, uma diminuição da imunidade, ou que estão tomando alguma medicação que diminua a imunidade. Então, é importante para pessoas que têm doenças como leucemia, linfoma, que estão fazendo quimioterapia, lúpus, pacientes que têm HIV, dependendo do estágio da doença e do grau de imunidade, essas pessoas precisam consultar o seu médico para saber se elas podem tomar. Dependendo do grau de imunodeficiência, mesmo pessoas com imunodeficiência vão poder tomar as vacinas com vírus atenuados. Perfeito. Próximo. É perigoso tomar vacinas, várias vacinas de uma vez? Não. Na verdade, a gente até... Outro mito. É um outro mito, tá? O fato de você tomar várias vacinas no mesmo dia não vai influenciar o efeito uma da outra, não vai cortar o efeito... Nem aumentar os efeitos colaterais. Nem vai aumentar os efeitos colaterais. Inclusive, a gente aproveita a oportunidade, né? Uma coisa que a gente... O paciente, a pessoa, o indivíduo, ele está ali para tomar uma vacina, então, normalmente, o que nós recomendamos, tanto nas clínicas de vacina quanto nos postos de vacina, é avaliar o cartão de imunização dessa pessoa e se houver necessidade de tomar outras vacinas, o que for possível, a gente faz no mesmo dia. Raríssimas exceções existem, então, por exemplo, em crianças com menos de dois anos de idade, a gente não recomenda que seja feita a vacina tríplice viral e a da febre amarela no mesmo dia. Mas são situações de exceção, que o médico ou o enfermeiro no posto de vacinação vai saber orientar. Doutor Francisco, o nosso país tem muito que melhorar, especialmente na saúde, mas neste quesito de vacina, estamos relativamente bem, né? Sim, eu entendo, né? Isso não é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que é consenso entre os profissionais de saúde, que o nosso Programa Nacional de Imunização é um programa muito bom, é um programa muito bom, ele é guiado por critérios técnicos, então, obviamente, infelizmente, é um programa para ter a amplitude que o programa tem, né? Para disponibilizar uma gama enorme de vacinas como a gente tem hoje. Gratuitamente. Gratuitamente. Para uma população como a população do Brasil, infelizmente, algumas vacinas, elas ainda não estão disponíveis, mas à medida em que vão aparecendo evidências de que essas vacinas são benéficas, né? Do ponto de vista populacional, né? Essas vacinas vêm sendo introduzidas, né? Ao longo do tempo no nosso programa. Perfeito. Vamos continuar, então, com os mitos. Tomar uma dose de vacina que prevê mais doses já garante a proteção. É. Esse é um mito até a página 2, né? É uma meia-verdade, né? Então, normalmente, com vacinas que precisam de mais de uma dose, como, por exemplo, a vacina da hepatite B, que precisa de três doses, ou a vacina da hepatite A, que em crianças e adolescentes precisa de duas doses, na primeira ou segunda dose, o indivíduo já começa a ter uma proteção parcial, né? Parte daquelas pessoas que são vacinadas já ficam protegidas. Tá. Mas é importante completar o número correto, o número proposto de doses, porque isso daí é que vai garantir que o indivíduo vai ficar realmente protegido e o que vai garantir que a proteção vai ser por tempo prolongado, que essa proteção vai ser duradoura, né? Então, por exemplo, no caso da vacina contra o sarampo, da tríplice viral. Então, a gente sabe que todo mundo precisa tomar pelo menos duas doses da vacina depois dos 12 meses de vida. Então, os indivíduos que tomam uma dose, eles ficam protegidos, mas essa proteção é mais curta. A segunda dose é o que vai garantir que essa proteção vai ser mais prolongada. Perfeito. Continuando. Vacina pode causar autismo em crianças. Que absurdo. Esse daí é um dos grandes mitos e talvez um dos grandes culpados pelos movimentos anti-vacinação e por toda, muitas vezes pela rejeição, não só no Brasil, né? Esse é um fenômeno mundial. Essa notícia ou essa ideia de que a vacina, a tríplice viral, na verdade, essa vacina combinada do sarampo, cachumba e rubeula, pudesse estar associada com a maior incidência de autismo, vem de uma publicação de 1998, então é uma coisa já de 20 anos. Essa publicação foi feita numa revista bastante conceituada, uma revista médica bastante conceituada da Inglaterra, mas ela foi desmentida posteriormente, né? Viu-se que o autor, o médico que era autor dessa pesquisa tinha falseado dados, tinha interesses comerciais. O médico se retratou, a publicação foi retirada, mas o dano já estava instalado. Quer dizer, mesmo depois dessa publicação ter sido desmentida e de alguns outros estudos terem demonstrado que não existe nenhum tipo de associação entre a vacinação e o aparecimento do autismo, esse é um conceito que ainda ficou muito arraigado, né? Então, esse ano, agora em 2019, no início do ano, no primeiro trimestre, foi publicado um grande estudo realizado na Dinamarca, com mais de 600 mil crianças acompanhadas durante mais de 10 anos, e que não mostrou nenhuma associação entre a aplicação da vacina e o aparecimento do autismo. Quer dizer, as crianças que são vacinadas, elas não têm um risco maior de desenvolver autismo do que aquelas crianças que não foram vacinadas. Só por curiosidade, esse médico que fez essa publicação equivocada, continua exercendo a medicina? Não, ele teve a licença caçada. Continuando, quanto mais fortes forem as reações da vacina, mais protegida a pessoa estará. Não, também não tem nenhum tipo de relação, né? O risco de ter reação adversa depende muito da vacina, do componente da vacina, né? Tem algumas vacinas que são mais reatogênicas do que a outra, e depende muito de susceptibilidade individual. Então, o indivíduo que tem uma reação na primeira dose da vacina, ele tem um risco maior de ter na segunda dose. Sim. Por exemplo, no caso da vacina tríplice, não a tríplice viral, mas aquela tríplice bacteriana, que normalmente é feita no primeiro ano de vida, aos dois, quatro e seis meses. As mães sabem que as crianças que têm na primeira, na segunda dose vão ter, e na terceira também. Muitas vezes a gente até tenta diminuir a incidência de evento adverso, medicando a criança com um antitérmico, com uma medicação antes de tomar a vacina, ou mudando a vacina para aquela tríplice celular, mas a chance de ter a reação diminui, mas continua existindo. E não existe uma relação entre a intensidade dessa reação adversa e a resposta vacinal, e a proteção conferida pela vacina. Temos perguntas do pessoal de casa, peço um minutinho da sua paciência. Perguntas do pessoal de casa sobre vacinação para o doutor Francisco, a gente começa a responder agora. A primeira pergunta foi enviada pela Camila. Camila, perdi minha carteirinha de vacinação, por isso não faço ideia das vacinas que já tomei. Eu também, viu Camila? Tomar duas vezes a mesma vacina pode fazer mal? Não. Então, a recomendação nessa situação, das pessoas que perderam o cartãozinho de vacina, não fazem ideia de quantas vacinas já tomaram, é a gente fazer a vacinação apropriada para a faixa etária daquela pessoa. Não precisa tomar tudo? Não precisa tomar tudo. Então, por exemplo, uma pessoa dessa idade, não sei nem qual que é a idade dela, mas vamos considerar um adulto jovem. Então, existe um calendário vacinal para o adulto jovem, que vão ter as vacinas próprias para essa faixa etária. Se alguma dessas vacinas já foi tomada durante a infância, não vai ter problema que ela tome novamente essa vacina. Então, a gente vai sempre, vai considerar dose utilizada aquela que está confirmada, que está documentada no cartão de vacina. Se não existe documentação, a gente considera que essa vacinação, ela é desconhecida e o indivíduo tem indicação de receber a dose da vacina. A carteira de vacinação é um documento? É um documento. Assim como o RG, assim como... Sim, ele deve ser guardado. Atualmente, na rede pública, as vacinas já começaram a ser lançadas em um sistema. Então, daqui a alguns anos, a gente não vai ter mais a necessidade de ter a carteirinha. Ou, eventualmente, se essa carteirinha for perdida, a possibilidade de recuperar as doses e saber exatamente a data, que lote, o local onde foi administrado, vai estar disponibilizado. É aquilo que falávamos anteriormente, o programa de vacinação do Brasil vai muito bem, né? Sim. Ainda tem essa... eu não sabia disso, desse registro. Continuando. Agatha. Agatha. É verdade que algumas vacinas ajudam a prevenir o câncer? Sim, essa é uma verdade. A gente tem pelo menos duas vacinas, a vacina da hepatite B e a vacina do HPV, que ajudam a prevenir infecções, no caso, a hepatite B e a infecção pelo HPV, que estão associados ao aparecimento de câncer. No caso da hepatite B, o câncer de fígado, e no caso do HPV, o câncer de colo de útero, o câncer de pênis, o câncer de garganta. Então, são todas doenças, são tipos de cânceres, cânceres que podem ser protegidos através da vacinação. Perfeito. Mais uma. Bruno, há cinco anos, recebi a primeira dose de hepatite B, mas depois esqueci de ir ao posto tomar as outras duas doses. Como já passou muito tempo, preciso recomeçar o esquema de aplicação? Não, o Bruno não precisa recomeçar o esquema de vacinação. Se ele tiver, mesmo que tenha se passado cinco anos, se ele tiver o cartãozinho onde tem demonstrado lá, onde está documentado, que ele já tem uma dose, o que vai ser feito é dar continuidade à vacinação. Ele vai tomar a segunda e a terceira dose de vacinas da hepatite B. E isso daí vale não só para a vacina da hepatite B, mas para outras vacinas. Então, normalmente, a gente não tem um tempo máximo de intervalo entre as vacinas. O que existe é um tempo mínimo de intervalo que a gente precisa dar entre uma dose e outra. Mais uma. Priscila, existe diferença entre as vacinas da rede pública quando comparadas com as aplicadas pela rede privada? Tá. De maneira geral, quando a gente se refere à eficácia das vacinas, não. Quando a gente está se referindo à mesma vacina. O que existe de diferente é que nem sempre o fabricante, quer dizer, o laboratório produtor da vacina utilizada na rede pública é o mesmo laboratório produtor da vacina da rede privada. Não afeta a qualidade. Isso não afeta a qualidade. Porque para a vacina ser licenciada, para ser liberada pela Anvisa, ela precisa demonstrar os testes que mostram que ela tem eficiência, que tem resposta. Algumas dessas vacinas são produzidas aqui mesmo, no Brasil, em laboratórios de referência, como o Butantan e Far Manguinhos, lá no Rio de Janeiro. Mas o que existe é, por exemplo, a vacina que está disponível na rede pública para proteção contra o pneumococo, que é uma bactéria que causa infecção respiratória, ela protege contra 10 tipos de pneumococo. É uma vacina que a gente chama de 10-valente. Na rede privada, já existe uma versão mais moderna dessa vacina que protege contra 13 sorotipos do pneumococo. Então, essa é uma diferença. Na rede pública, normalmente, a não ser que exista uma contraindicação, a criança vai receber a tríplice convencional, a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche. Na rede privada, a família pode optar por pagar e ter acesso à tríplice celular, que vai ter a mesma eficiência, mas vai ter menos chance de provocar efeito colateral. Então, existem essas pequenas diferenças, mas de forma geral, o que nós podemos dizer é que a população que utiliza a rede pública exclusivamente está bem servida de vacinas. Perfeito. Mais uma pergunta, Valéria. Todos os anos em que tomo vacina da gripe, fico com coriza, febre e calafrios. Por que isso acontece? É, essa é uma questão bastante frequente, né? Primeira coisa que é importante a gente falar da vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe é feita com fragmentos do vírus, tá? Então, é o vírus morto e picadinho, né? Então, ele não tem como se regenerar e provocar a doença. O que é que pode acontecer? A gente sabe que a vacina, qualquer vacina, ela demora alguns dias entre você ter a aplicação e ter o aparecimento dos anticorpos que vão te deixar protegido, vão te deixar imunizado. Além disso, a época em que normalmente a vacina é oferecida, que é o outono, início do inverno, já é o período em que aumenta a chance de circulação de vírus respiratórios. E a vacina, ela protege exclusivamente contra o vírus influenza, enquanto que outros, existem outros vírus que podem causar sintomas semelhantes ao que a Valéria está relatando. Não, provavelmente se trata de uma dessas situações. O indivíduo que tem esse tipo de sintomatologia, febre, coriza e calafrio, quer dizer, ele tem um quadro febril com sintoma respiratório, a gente não pode atribuir isso a um evento adverso, a um efeito colateral da vacina. A vacina até pode provocar dor no local da aplicação e muito raramente febre, mas não os sintomas respiratórios. Então, provavelmente o que ela teve foi um outro vírus respiratório e aí coincide com a época da vacinação da influenza. E ela associação. E ela faz associação. Doutor Francisco, se são tantos vírus da gripe e a vacina é só do influenza, por que é importante tomar a vacina? Tá. Na verdade, não é que... Existem vários vírus da gripe, né? Só o influenza, né? A gente tem três sorotipos, né? Três tipos de vírus influenza. O A, o B e o C, que causam doença em humanos, mas principalmente o A e o B. E dentre o A e o B, eles estão divididos em subtipos ou em variedades. E de um ano para o outro, esses subtipos... Se alteram. Se alteram, né? Além dos vírus influenza, que causam efetivamente o que a gente chama gripe, então gripe é uma doença causada pelo vírus influenza. Que é febre alta, dor no corpo, indisposição, né? Normalmente a gente fica de cama, não consegue sair para trabalhar, não consegue ir para a escola. Exato. Além do vírus influenza, nós temos outros vírus respiratórios, que normalmente causam doença mais leve, né? Que causam os famosos resfriados. Sim. E que dentro da nossa cultura, a gente acaba chamando tudo de gripe. Perfeito. Então a gente fala, ah, tô gripado. Mas na verdade, na grande maioria das vezes, o que a gente tem é um resfriado causado por um vírus para a influenza, por um adenovírus, por um rinovírus... Ou se é um vírus mais manso? Porque a gripe derruba. A gripe derruba. Então por isso que existe vacina contra a gripe, porque é o que causa, é a doença viral respiratória que causa um quadro mais grave, com maior risco de complicação, com complicações neurológicas, cardíacas, enfim. E especialmente em idosos pode evoluir. Especialmente em idosos pode evoluir para o óbito, ou crianças muito pequenas, ou grávidas. Tá ótimo, obrigada, doutor. Próxima pergunta da Andréia. Quanto tempo demora para a vacina fazer efeito no adulto? Em torno de 10 a 14 dias, esse é o tempo médio de qualquer vacina para ter uma produção de anticorpos que a gente considere que atinja um nível protetor. Como a gente falou anteriormente, algumas vacinas eu preciso de mais de uma dose para atingir esse nível. Quer dizer, na primeira dose eu tenho uma parte só da população com anticorpos em nível protetor suficientes, realmente. Mas de maneira geral, entre 10 e 14 dias depois da aplicação da vacina. Começamos a nossa conversa falando do sarampo. A vacinação contra o sarampo ainda está disponível na rede pública? Ainda está disponível, né? Na verdade, agora no dia 7 de outubro começou uma campanha nacional contra o sarampo. Nessa primeira fase da campanha, a população alvo é de crianças a partir de 6 meses de idade, até menores de 5 anos. Por que essa população foi escolhida como sendo a população alvo? Porque é a população onde a gente tem a maior incidência de casos de sarampo. Que pecado. Então, crianças com menos de 6 meses, elas não podem se vacinar. Mas a partir dos 6 meses a gente já consegue vacinar, já deve vacinar. A criança que já tem uma dose pode tomar a segunda dose 30 dias depois da primeira. Não precisa esperar completar 4 ou 5 anos para tomar essa segunda dose. Perfeito. Terminado essa primeira fase, em novembro começa uma segunda fase para adultos entre 20 e 29 anos de idade. E do ponto de vista de quantidade, de número, foi o grupo mais atingido nessa epidemia agora em 2019. Sarampo mata. Sarampo mata. Aqui no estado de São Paulo nós já tivemos, infelizmente, 13 mortes por sarampo confirmadas até o momento. Com vacinação gratuita disponível. É um absurdo, né? Sim, infelizmente. Doutor Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior é médico gerente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Sabará. Supervisor médico do Ambulatório do Instituto Emílio Ribas e membro da Sociedade Paulista de Infectologia. O site do Hospital Sabará é hospitalinfantilsabará, tudo junto, hospitalinfantilsabará.org.br. Como eu já corri para esse Sabará. Obrigada, doutor. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Vamos falar bastante desse assunto. Tá bom? Até mais, viu?